E agora o programa Forma está, o nosso novo parceiro que é a AZ Tintas, onde você encontra tintas de AZ. Eu estou aqui com o meu xará Fábio Carneiro, que é o diretor das lojas AZ Tintas de Ribeirão e região e vai falar pra gente tudo o pessoal em casa encontra aqui na AZ Tintas e a partir de agora o pessoal também vai ficar por dentro de todas as tendências e tudo o que ele pode aí colorir seus projetos e sua obra, né Fábio? É isso, nós estamos nesse novo endereço aqui na Presidente Vargas, 2211. Nós montamos essa loja com o intuito de estar mais próximo dos nossos clientes aqui da Zona Sul, dos profissionais arquitetos e nós também agora, uma novidade, somos associados a núcleo interiores e também temos profissionais aqui na loja, certo? Vendedores especializados pra auxiliar na escolha da cor, na escolha do produto adequado pra sua obra. Cor que a pessoa, ela idealizar, ela imaginar a AZ Tintas produz com o self-color também, que é fantástico, né Fábio? É isso mesmo, temos em todas as nossas lojas o sistema self-color que reproduz a cor adequada em qualquer produto pra parede, pra metais, madeiras, piso, telhado e tudo mais. Temos um equipamento que chama aspecto fotômetro Você gostou de uma cor, viu uma revista, gostou de uma cor, de um anúncio Nós reproduzimos a cor, a cor ideal, certo? A mesma cor reproduzimos em qualquer tinta que você precisar E pra conhecer toda a história da AZ Tintas também conhecer quais os endereços de todas as lojas é só acessar o site da AZ Tintas É isso mesmo, www.azetintas.com.br É isso aí, a cada quadro agora nos próximos programas A gente vai passando novas tendências também Tem o pessoal, a própria arquiteta da AZ Tintas que a gente vai mostrar como funciona o sistema self-color também, né Fábio? Isso, no próximo programa nós vamos explicar melhor como funciona o sistema self-color Você pode tirar uma foto da sua obra antes mesmo de pintá-la Aí a arquiteta faz o mascaramento, o trabalho no computador e você vê a sua obra pintada antes mesmo de pintada Você profissional também associado a núcleo interior Vem aqui pra AZ Tintas Aqui você será muito bem atendido Principalmente aqui na Zona Sul Que é o local, a maioria das obras em Ribeirão Preto estão aqui na Zona Sul Por isso AZ Tintas também está aqui na Zona Sul de Ribeirão Preto na Avenida Presidente Vargas Presidente Vargas, 2211 Venha nos conhecer Venha fazer parte dos nossos clientes fidelizados Nós temos um plano de fidelidade AZ Tintas com vários benefícios Venha que você vai gostar Condições de pagamento, preço, entrega rápida E o melhor atendimento pra você É isso aí Em breve a gente volta com mais novidades Aqui no quadro Nosso novo parceiro do programa Forma Que é a AZ Tintas Obrigado Fabio Obrigado Fabio Obrigado Obrigado Obrigado